Bom dia pessoal, tudo bem? Eu espero que sim também Pois é pessoal, eu estou aqui na praça Emílio de Matos aqui no Alto aqui da cidade de Januária o bairro é conhecido como Alto e essa praça aqui é popularmente conhecida como a Praça da Castilho vocês podem ver ali tem a serveteria e lanchonete Castilho serveteria e lanchonete Castilho dos meus primos e a praça aqui é chamada de Praça da Castilho eu também sou dos Castilhos e meus primos trabalham na serveteria Castilho é por isso que chama Praça da Castilho por causa dessa referência da serveteria Castilho só pra explicar então a praça está sendo reformada já tem alguns meses e a primeira vez que eu estou fazendo a filmagem está bem avançada aqui as obras estão bem avançadas então eu estou fazendo as criadeiras para plantar as mudas já plantou várias já no caso tem a quadra poliesportiva aqui tem a quadra de futebol o pessoal joga futebol aí beleza tranquilo e aí eu vou fazer uma caminhada aqui e mostrar pra vocês lá dentro como é que está beleza aí pessoal as criadeiras umas mudas aí tudo feito de tijolinho tijolinho à vista temos a quadra aí foi pintada está em obras ainda vocês veem aqui as árvores né é bem arborizada a praça está ficando bem arborizada está ficando bonita é obra que não acaba mais na cidade de Januário é muita obra aí está sendo feita graças a Deus muito trabalho muitas reformas muitas praças e praças sendo reformadas então é uma praça bonita arborizada moderna depois da reforma ficou muito bacana o visual está sendo feito ali um escarabra manchão escarabra manchão que a gente chama essa estrutura de madeira que eles plantam um burguervilho essas trepadeiras elas crescem aqui por cima e vai dar sombra nessa parte aqui então tem as crianças que estão aí brincando divertindo à vontade aí fizeram um parquinho para as crianças brincar as madeiras aí divertindo brincando aí tá certo é que a gente tem que aproveitar mesmo tem que aproveitar mesmo brincar mesmo à vontade é no meu canal no YouTube Luiz Henrique Mosaico Luiz Henrique Moraes? Mosaico aí fizeram as mesinhas com os banquinhos vocês podem ver aí as mesinhas e aí tudo gramadinho tem uns banquinhos lá tudo gramado aí tem pé pé de espirradeira tem burguervilho aproveitar que já estou na semana das crianças né teve dia das crianças já estou na semana das crianças então é esse mesmo diversão à vontade o cara manchão aí o eucalipto a madeira de eucalipto e tudo invernizado quem trabalha com madeira sabe né como é que é fica muito bonito o visual Luiz Henrique Mosaico beleza lá no YouTube o eucalipto